Vamos à nossa entrevista em estúdio, tem informação boa pra você. A Secretaria de Segurança Pública identificou que aparelhos celulares provenientes de roubo e furto estavam sendo comercializados através da utilização de notas fiscais falsificadas aqui no Estado. Isso gera um alerta a respeito da compra desses produtos. Sobre esse assunto eu converso agora aqui em estúdio com o João Paulo Cardoso, ele que é conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio aqui do Balanço Geral Manhã pra gente falar a respeito desse assunto que não deixa de ser prestação de serviço. Falar de nota fiscal é obrigatório, né? Você comprar um produto e exigir, pedir, esse produto tem que vir com a nota fiscal. Perfeito, até pra você saber a origem dessa mercadoria, né? Saber se é um produto lícito, se não é um produto oriundo aí, né? Dessas fraudes de roubos, mais ou menos por aí nesse sentido. Hoje tem pessoas que optam até por descartar a nota fiscal porque vão ter ali um desconto, né? Às vezes alguns vendedores fazem isso. Eu não te dou a nota fiscal, mas eu te dou um desconto. E tem gente que vai por isso. Exato, né? O empresário, ele pensa na questão da sonegação do imposto. Se ele não emite a nota fiscal, vai resultar numa sonegação de imposto. Quanto ao usuário, ele vai estar aí até supostamente adquirindo uma mercadoria que possivelmente seja oriundo de furto e roubo, né? Entendi. É preocupante realmente, a população tem que ter esse cuidado com a nota fiscal realmente. O que deve constar numa nota fiscal? Bem, só até pra gente esclarecer um pouco mais essa situação, quando a gente adquire uma mercadoria, seja um eletrônico ou eletrodoméstico, aquele documento que a gente recebe, ela não é a nota fiscal. Ele é o DANF, né? Que é o documento auxiliado à nota fiscal eletrônica. Porque a nota fiscal eletrônica mesmo, ele é um arquivo eletrônico e quando é emitido, ele é enviado pra uma base de dados lá do Porta Nacional da Nota Fiscal Eletrônica. Porém, uma das finalidades do DANF é fazer o acompanhamento dessa mercadoria fornecendo algumas informações necessárias, como quem é o comprador, quem é o vendedor, qual é o produto que está sendo vendido, quais são os valores, a data dessa operação, né? E inclusive até a forma de pagamento. É interessante que muitos desses casos aí, desses celulares, que a polícia identificou essa nota fiscal, as pessoas, as vítimas tinham certeza que estava tudo certinho, né? Era uma nota fiscal falsificada. Como identificar essa falsidade, essa irregularidade nessa nota fiscal? Perfeito. O DANF, né? No caso, que é esse documento que a gente recebe quando adquirimos as mercadorias, por ser um papel impresso, então fica muito fácil você manipular. Então, de posse desse documento, você pode acessar alguns portais. Nós temos o portal da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, nós temos também o portal nacional da nota fiscal eletrônica. através da chave de acesso, que é um número de 44 dígitos, você consegue localizar esse número lá no canto superior direito do DANF, e aí você vai fazer a verificação, primeiro, saber se aquela chave eletrônica é válida, e ela sendo válida, você vai conferir se os elementos que tem dentro desse documento, auxiliar da nota fiscal, ele realmente está inserido dentro lá, desse portal, dentro dessa conferência da nota fiscal. O conselho, ele fiscaliza com relação a essas notas fiscais? Existe algum tipo de fiscalização por parte do conselho? Não, porque nós, como conselho de classe, nós temos apenas algumas atribuições, que é o registro, a fiscalização e a capacitação dos nossos profissionais. Então, nós estamos, de acordo com a legislação, limitados ao nosso campo de atuação. Mas presta essa assessoria, se for necessário? Junto aos contadores, capacitando nessa questão, para que ele possa repassar esse conhecimento junto aos empresários. Doutor, é importante, a polícia está batendo em cima disso. Existe um crime organizado que trabalha em função de repassar esses celulares roubados de uma forma ilícita e parecendo legal, lesando o consumidor. Perfeito. Então, é importante realmente, a polícia está batendo em cima disso. Isso, porque é um trabalho em conjunto. A polícia faz esse trabalho operacional e a gente vai auxiliando com o fornecimento de informações, para que ele possa conseguir o objetivo de estar trabalhando para nós, nós da sociedade. E a gente volta a falar a respeito desse assunto, para complementar aqui, é uma orientação realmente ao consumidor, a quem está nos assistindo com relação a notas fiscais falsificadas. O consumidor tem que ter informações e conseguir identificar que essa nota fiscal é falsificada, porque ele pode ser lesado por isso, né? Ao comprar um produto, tem ali uma nota fiscal e ele não pesquisa essa nota fiscal. É importante essa orientação para o nosso telespectador. Feito até porque ele pode ser responsabilizado por esse crime, né? Mesmo que ele não tenha a intenção de ter participado dessa aquisição de um produto oriundo do furto. Então, é sempre necessário fazer a consulta dentro dos portais. Nós já falamos aqui, temos o portal da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí e também temos o portal nacional da nota eletrônica. Você vai consultar através da chave eletrônica para saber se o produto que você comprou, que está ali dentro daquela nota fiscal, realmente é o mesmo que está coincidindo lá na informação desses portais oficiais. Doutor, a gente agradece demais a sua colaboração, essas informações sendo repassadas aqui dentro do Balanço Geral Manhã. O nosso público é ávido por informação e quando você tem informação, você pode evitar essas circunstâncias, essas situações. É sempre bem-vindo a voltar com essa pauta, outras pautas aqui interessantes para o nosso telespectador. Um excelente dia ao senhor. Obrigado, Três. Estamos à disposição. Tá aí, gente. Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi. Combinado? Obrigado. E aí, gente.